Essa desconstrução de artigos, ela é interessante porque te ajuda a fazer leituras constantes. Você não precisa ficar lendo mil artigos por dia, mas você está nesse caminho agora, tem que desenvolver uma pesquisa, vai fazer um capítulo de livro, um artigo, tem que qualificar, tem que defender sua monografia, seu TCC, sua especialização, quer fazer um capítulo de dissertação, de tese. Então é interessante que você vai fazendo essas leituras constantes. E principalmente, será que alguém já fez algo que eu quero fazer? Será que já tem algo publicado nesse aspecto? Se tem, como é que eu posso ainda fazer a ciência e o media, mas agora, talvez, mudando aí o range do meu tema? Então, por exemplo, de repente você quer fazer um artigo de ciência e o media utilizando com uso de tirinhas nas escolas. E aí você queria fazer só no Brasil, mas você descobriu que já tem feito isso no Brasil. Você dá letras, então você pode pensar, não, então eu quero fazer na América Latina. E aí você pega, então, todos os artigos científicos. Se você vai fazer na América Latina, você tem que considerar aqui as línguas. Inclusive, pessoal, isso é muito importante. Se você faz um artigo de ciência e o metria, eu não posso achar que os artigos são só publicados em português. Mesmo que no Brasil. Então, um erro muito comum de quem faz ciência e o metria é simplesmente pesquisar só na língua mãe. É muito confortável, eu sei que é muito confortável, muito quentinho, mas é um jeito errado de fazer a coisa. Você precisa colocar em inglês, pelo menos em inglês e português. Geralmente, eu gosto de colocar em inglês, português e espanhol. Se eu estou, por exemplo, fazendo uma busca considerando a América Latina nas minhas pesquisas. Sempre é possível ter uma outra abordagem, sempre é possível incluir um outro viés, outros objetivos. E você pode utilizar esse trabalho para que você faça suas discussões, suas comparações que cada autor encontrou. Mas é importante que você saiba que você não está replicando um trabalho que já foi feito. Porque se você quer produzir um trabalho científico, a gente precisa ter essa questão de não ser uma réplica de algo que já foi publicado. Porque senão pode configurar plágio. Mas, quero falar para você que essa técnica de leitura de artigo científico que eu mostrei para você, a desconstrução de artigo científico, ela é uma ferramenta, ela já é conhecida. Então, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Clarke e colaboradores, eles fizeram um artigo, foi publicado na Plus One, na Plus Biola, de desculpa. E lá eles mostram como alunos, estudantes que utilizam essa técnica para fazer as leituras dos seus trabalhos científicos, tem uma, digamos assim, um resultado melhor na escrita, melhor na interpretação, na discussão dos seus resultados. Então, é uma forma que a gente tem de construir o nosso próprio conhecimento científico em cima de uma técnica, em cima de uma ferramenta, vamos assim dizer, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho